Você sabia que é possível criar um canal no YouTube usando vídeos do TikTok? Usando vídeos de outras pessoas e ainda poder monetizar esse canal? É o que eu vim te mostrar hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. Pois é, é possível e eu vou te mostrar canais que fazem isso aqui e são monetizados. Eu vou te mostrar aqui um passo a passo correto para você fazer isso de uma forma que possa dar certo. Para que o YouTube recomende esse canal, para que ele aceite esses vídeos do TikTok e possa aprovar aí a monetização. E eu preciso que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou te falar também algo muito importante que você precisa saber. E quero que você preste muita atenção nesse vídeo, porque é possível sim. Porém também depende muito de você, de como que você vai trabalhar nesse vídeo. Não é só ir lá e baixar o vídeo do TikTok e ir lá e colar no seu canal. Não, não faça isso pelo amor de Deus, porque senão vai dar ruim. Ah, agora eu entendi! Tem algumas coisas que você precisa aí fazer antes. Coisas simples, mas que são extremamente necessárias e eu vou te mostrar. Já deixa aí para mim o seu like e se inscreva no canal se você gosta aí desse tipo de vídeo. E sem mais enrolação, vamos lá! Deixa eu começar então te mostrando canais que são monetizados. E aqui você já vê que é um canal já com bastante inscritos. Um canal então já grande. Então aqui ele colocou vários vídeos aqui, um atrás do outro. E fez aqui um vídeo aqui com temas engraçados. Se a gente colocar aqui esse canal aqui no Social Blade, ele ganha aqui 537 dólares por mês. Ou seja, se a gente colocar isso aqui, dá quase 3 mil reais. Ou seja, ele já ganha aí por mês um dinheiro com vídeos do TikTok, vídeos que não são deles. Tem aqui também esse outro canal, que também é um canal com muitos inscritos. E você vê aqui que tem vários tipos de vídeos. Então tem esse vídeo aqui com a parte verde. São vídeos aí que foram editados. Quando você clica aí no vídeo, já começa com um anúncio. Então você vê que é vídeos que tem anúncio. Então se esse vídeo tem anúncio, então ele foi aceito aí pelo YouTube. Ele está de acordo com as diretrizes do YouTube. É um vídeo que está ok aí perante a análise do YouTube. Jogando aqui no Social Blade, você também vê que eles ganham aí já um dinheiro aí por mês com esse canal. Esse outro canal aqui é um canal com vídeos de futebol. Você vê também que tem muitos inscritos. São vídeos que são editados. E esse tipo de vídeo você encontra facilmente lá no TikTok. Colocando aqui o nome desse canal aqui no Social Blade, você vê aqui o quanto eles ganham com esse canal. E se você procurar aqui no YouTube, você encontra vários vídeos assim, vários canais assim. Com vídeos de outras pessoas, vídeos lá do TikTok. Então uma coisa que você precisa saber é sobre o que é esse canal que você vai criar. Qual é o nicho? Quando você se decidir qual é o tipo de vídeo que você vai querer usar, É a hora de ir lá e escolher os vídeos do TikTok e baixá-los. Porém, você não deve baixar os vídeos com a marca d'água do TikTok. Se subir para o YouTube um vídeo com marca d'água aí do TikTok, não será bom. Porque pode ser reprovado aí a monetização. Tem aquelas questões lá dos direitos autorais, né? Então, temos que baixar os vídeos sem a marca d'água. E isso é possível usando um próprio aplicativo aqui do celular. E também tem um site que é o SnapTik. Esse site aí você pode conseguir também baixar por ele. Mas o que eu uso mesmo é esse aplicativo aqui de celular. É só vocês colocarem aí no seu Play Store. Ou aí é onde você baixa os aplicativos aí no seu celular. Se você escrever esse teammate, baixe vídeos do TikTok sem marca d'água. É esse aqui o aplicativo que eu uso. Quando tiver baixado e você entrar no aplicativo, aqui vai estar essa opção onde eles pedem para você colar o link aqui do TikTok. Então, como que a gente baixa aqui os vídeos? Primeiro, então, você vai lá escolher os seus vídeos do TikTok. Dê preferência para escolher vídeos aí onde as pessoas não aparecem. Não pegue aqueles vídeos virais, famosos, nem com pessoas famosas. Claro, tem canais que fizeram isso. Eu mostrei para vocês e conseguiram a monetização. Mas eu não recomendo muito, não. Assim que eu escolher aqui o vídeo, eu venho aqui em compartilhar. Venho aqui nessa opção aqui do ladinho em copiar link. Copiei o link. Entro no meu aplicativo do teammate. Só de entrar aqui no aplicativo, ele já colou o link aqui para mim automático. Se não colar automático, é só você clicar aqui e colar o seu link. Aí você vem aqui em baixar. E aí, olha só o que acontece. Ele baixou o seu vídeo sem a marca d'água. Tá vendo que não tem a marca d'água do TikTok? Lembrando que assim que você baixar o vídeo, ele vai lá para a sua galeria. Numa pastinha aqui chamada teammate download. Então, feito isso, é hora de começar a trabalhar nesse vídeo. Eu entrei aqui no site do Canva. É só vocês digitarem aí no Google Canva, que vai abrir aqui esse site. Aqui nessa barra de pesquisa, você digita aí vídeos para YouTube. Vai abrir esta página do vídeos para YouTube. Você clica aqui nesta parte em branco. E aqui vai abrir esta página para você editar aí os vídeos do YouTube. Estou fazendo aqui pelo PC. Porém, o Canva também você pode baixar o aplicativo aí no seu celular. Então, o que devemos fazer aqui agora é editar esse vídeo. Então, vocês viram que eu peguei aqui um vídeo de receita lá do TikTok. Coloquei aqui em fazer upload, peguei a do meu PC e ele veio para cá. É a hora que vamos agregar valores. Colocar título, mudar o tamanho do vídeo, deixar ele diferente do que ele era. Coloque aí figuras, troque o som, coloque outra narração. Agregue bastante valores para deixar ele totalmente diferente do que ele era lá no TikTok. Então, aqui eu já mudo o tamanho, o formato do vídeo. Eu clico aqui nesse fundo, posso vir aqui em fundo, escolher uma cor. Então, posso vir aqui em elementos, escolher aí algumas figuras. Pode colocar texto. Clico aqui no vídeo e retiro o som. Posso vir aqui e escolher aqui um outro áudio, uma outra música. Uma outra narração. Posso fazer também uma narração. Posso vir e trocar o tamanho do vídeo, mudar o tamanho do vídeo. Colocar animação. O importante aqui é agregar bastante valores. Colocar aqui e mudar totalmente o vídeo. Depois aí é só você vir em baixar. Baixe em vídeo, o MP4 é muito importante. Veja aí, então, como que ficou um vídeo totalmente editado, totalmente diferente daquele que você pegou lá, que você baixou no TikTok. Isso você tem que fazer ser constante aí nesse seu canal que você está criando. Então, você poste aí de dois a três vídeos por semana. Faça isso aí, ser constante para crescer esse seu canal no orgânico. E conseguir aí os requisitos para solicitar a monetização. Claro que você também pode trabalhar aí nesse canal como afiliado, colocando aí links aí para ter aí uma renda extra. Mas se o seu objetivo for a monetização, é muito importante você agregar bastante valores aí nesse vídeo na hora de editar. Mude aí o quanto você puder mudar. Se você quiser colocar aí no seu editor e colocar uns quatro vídeos um atrás do outro, fazer isso. Basta você usar aí a sua criatividade. Não se esquecendo aí de trabalhar nesse vídeo se o seu objetivo é a monetização. Você sabe que existe políticas aí nas diretrizes do YouTube sobre duplicação de vídeos, sobre canais de compilação. Então, é importante você dar uma olhada aí nas diretrizes do YouTube. Só entra aí no Google e pesquisa aí as diretrizes do YouTube sobre a monetização, sobre compilação. É bom você dar uma lida lá para saber o que pode e o que não pode antes de fazer aí o seu vídeo. Se você editar esse vídeo aí da forma que eu te mostrei, é possível sim dar muito certo. Porém, esses tipos de canais não são 100% garantido de você conseguir aí a monetização. Porque depende muito do seu trabalho que você fez aí nesse vídeo, da modificação que você fez nesse vídeo, da edição que você fez nesse vídeo e depende também do YouTube, claro. Mas eu mostrei aí para vocês canais que conseguiram, ou seja, é possível sim. E outra coisa importante que eu preciso te falar é que você tem que tomar cuidado com os vídeos que você pega. Não pegue aqueles vídeos virais, não pegue aqueles vídeos famosos, aqueles vídeos de músicas que estão lá fazendo sucesso no TikTok. Nem pegue vídeos onde mostra ali as pessoas, onde mostra o rosto das pessoas. Porque tem aí as questões dos direitos autorais. Então pegue vídeos diferentes, faça as edições que eu te ensinei lá no Canva. Retira a marca d'água, é muito importante você retirar a marca d'água. Se você deseja tentar a monetização desse canal, agregue aí bastante valores nesse vídeo. Se você pretende criar aí um canal dark com vídeos do TikTok, você viu aí que é possível. Mas como são vídeos darks, não são conteúdos originais, como sempre tem os seus riscos, né? Mas como eu disse, depende muito aí do trabalho que você fez nesse vídeo e do YouTube também. Se outros canais conseguiram, você também pode conseguir. Vou estar deixando aqui outros vídeos que também podem te ajudar. Boa sorte com o seu canal e até o próximo vídeo. Tchau!